Música Bom dia, mais um programa de Tudo Pouco E hoje nós vamos conhecer um tratamento de beleza com microagulhas Que está dando o que falar, confiram Bom dia, doutora Cleia, tudo bem? Tudo bem, como é que vai vocês? Sua pele está linda, eu tenho que elogiar, gente Porque está divina sua pele, menina Eu dei uma rolha fazendo resultado já, viu? Eu espero que gostei de ver Então já você falou do derma roller Explica pra gente o que é esse famoso derma roller O derma roller tem outros nomes no mercado também Como microagulhamento ou indução percutânea de colágeno, o IPC Justamente pelo grande estímulo de colágeno que ele faz Ele é um equipamento cilíndrico composto de inúmeras agulhas Geralmente entre 250 e 540 agulhas por rolinho Essas agulhas são estéreis e de aço cirúrgico Ah, tá certo, entendi E quais são os seus principais benefícios e as indicações? As indicações são cicatrizes de acne Qualquer tipo de cicatriz em geral Rejuvenescimento facial Colo, mãos, pescoço Tudo pode ser feito Paristrias, alopécia Como auxiliar o tratamento de manchas também Ele é muito bom Gente, mas eu tenho um milagre Esse aparelhinho faz esse tanto de coisa? Faz justamente pelo estímulo de colágeno que ele produz O benefício, eu vou explicar como é que funciona o mecanismo de ação Para vocês entenderem melhor Ao fazer a rolagem do rolinho na pele A gente faz microperfurações Várias microperfurações E aí eu começo um processo de cicatrização E nesse processo de cicatrização A remodelação do colágeno Leva a oxigenação, nutrientes A célula de defesa do organismo Ao estímulo de angiogênese, colagênese Então melhora a pele como um todo É muito bom A partir de quantas sessões você tem um resultado Tipo igual a sua pele, por exemplo? Vai depender muito do que você quer atingir Se é uma estria, se é uma flacidez de leve grau Moderado grau, alopécia Mas geralmente para ter uma noção Um rejuvenescimento facial Em torno de 4 a 6 sessões E geralmente depois desse A gente faz em seguida uma vez por mês E depois continua fazendo Durante um ano, de 2 em 2 meses 3 em 3 meses É tipo manutenção Que eu falo que o processo de envelhecimento não para A partir do momento dos 30 anos Então essa queda é bem brusca Então a gente tem que estar fazendo sempre esse estímulo de colágeno Legal, então E não tem contraindicação? Tem várias contraindicações Primeiro a gente tem Quem tem câncer Quem tem problema de coagulação sanguínea Não pode ser feito Acne Epis ative Diabetes não controlado Principalmente alguma lesão Na região onde a gente vai fazer a rolagem Não pode ter nenhum tipo de lesão Entendi Então tem todos esses cuidados E quem está usando também O isotretinoína oral Não pode ser feito Então é bom saber disso Para poder ter um resultado Legal para a pessoa E por isso tem que passar por uma avaliação E procurar clínicas idôneas Uma clínica de qualidade Para fazer o tratamento E de quanto em quanto tempo pode repetir a sessão? Todo tratamento que a gente faz Estímulo de colágeno Precisa ter um tempo Porque a gente vai fazer essa agressão A pele, né? E o organismo que vai responder Então geralmente de 21 em 21 dias De 30 em 30 dias Porque a gente faz o estímulo E o organismo responde Precisa dar esse tempo Para ter a resposta do organismo Eu vi que na internet vende esses rolos, na verdade Quantos tipos de rolos existem? E a gente pode estar adquirindo esses rolos na internet mesmo? Ou é melhor vir fazendo uma clínica Como você disse? Existem vários tipos de rolos E várias marcas também O importante da Dema Role É a gente observar Que é um procedimento técnico dependente Depende muito do profissional Da qualidade do profissional Que está fazendo a técnica Precisa saber a direção que está sendo feita A pressão que você coloca na mão Na hora de fazer a rolagem Quantas passadas você pode fazer Então isso tudo vai ser o resultado final O bom resultado Mas a gente existe no mercado Desde 0,25 0,50 milímetros 1,5 2,5 É bom deixar claro Que a partir de 1 milímetro Somente biomédicos estéticos E médicos podem fazer essa rolagem Agora esses mais superficiais Que é 0,25 0,50 milímetros São bem superficiais Esse sim Não tem muita contradicação Você passar em casa Porque ele é bem superficial Vai atingir somente a epiderme E tem algum resultado Bem superficial Ou só dá uma ajudinha Não é tão bom Porque aí não vai ter Esse estímulo de colágeno Porque para ter esse estímulo de colágeno A gente tem que ir lá na derme E perfurar ela Então vai ser uma melhora Mais superficial Então vem aqui na Corpo Bueno E já vamos fazer o negócio Por completo Fica linda e maravilhosa Né Clênia Isso mesmo Estamos aqui esperando vocês Drogalab Há mais de 20 anos O mercado trabalha com as melhores marcas E tendências internacionais Do setor farmacêutico Com produtos de qualidade E excelência em atendimento Drogalab Cuidando da sua saúde Teleentregas 32 634400 Mês de férias No Banana Shopping Aqui você encontra um pouco de tudo Temos lindos biquínis Maiôs, sungas E você ainda pode montar O seu biquíni Temos grande variedade De óculos de grau E de sol Aqui também temos Várias semi-joias Temos lindas roupas femininas Banana Shopping O shopping do centro da cidade Zucatém Sushi Bar O melhor rodízio japonês Você encontra aqui Temos deliciosos temaki Sushi Sashimis E muito mais E para quem não é adepto ao peixe cru Temos também pratos quentes Reúna a galera E venha para o Zucatém Sushi Bar 393-8999 Estamos aqui com a Lorena Que é uma das pacientes Aqui da Corpo Boa e da doutora Clênia Que está fazendo tratamento Com derma roller E olha a pele dessa menina Também está linda Lorena Quanto tempo você está fazendo Derma roller? Essa vai ser minha terceira sessão Do procedimento Você já viu melhora na pele? Incrível Resultados excelentes Muito bom mesmo O tratamento Estou gostando muito Olha só Então você indica mesmo o tratamento? Super indico Claro Você sentiu um desconforto? Doeu mesmo? Fala para a gente Conta aqui para a gente É verdade? Isso dói ou depende mesmo Cada pessoa tem uma sensibilidade maior? Não é verdade? Olha sim Realmente me falaram que ia doer Mas assim Eu não senti muita dor Foi muito tranquilo Um desconforto muito leve Bem insuportável Olha só legal Pelo preço vale a pena Não é verdade? Porque a pele fica tão linda Não é verdade? Vale a pena E ele não lesiona tanto a pele Que bom você fica duas horinhas de repouso Como a doutora pediu para ficar Para não entrar nada no rosto E depois você pode trabalhar normalmente Não é verdade? Normalmente Normalmente Usar maquiagem Tranquilo Maravilha pessoal Então a derma roller aqui na Corpo Bueno Não é Lorena? Isso mesmo Na Corpo Bueno Doutora Clare E por ser um procedimento com micro agulhas E tudo mais As pessoas devem te perguntar Dói? E realmente dói mesmo? Ou é um leve desconforto? A questão de dor é muito Relativo Relativo Cada um tem uma sensibilidade Tem gente que faz o derma roller tranquilo Sem anestésico nenhum Já tem pacientes bem sensíveis Mas aqui na Corpo Bueno A gente tem um anestésico bem poderoso Que a gente passa uns 30 minutos antes Não vai sentir nada durante o tratamento Maravilha Bom Como é um tratamento que tem perfil Você tem que ficar quietinho em casa umas duas horas Então eu não posso fazer Por exemplo E se eu tiver um evento para mais tarde Alguma coisa Eu vou usar maquiagem Não é aconselhável né? Não Eu acho que a gente pode esperar Fazer outro dia né? Fazer uma coisa com mais calma Tranquilo Para não ter que atropelar as coisas E depois ter um problema no resultado Certinho Tem um outro tratamento Que você indica aqui Para o pessoal de casa Que tem aqui na Corpo Bueno Que você associa junto com o derma roller Que está fazendo o maior sucesso aqui hoje? Olha Aqui na Corpo Bueno É um diferencial bem grande É Depois que a gente coloca A gente faz a rolagem do derma roller Que a gente faz o procedimento A gente coloca os ativos Porque o derma roller em si É só o rolamento Faz o rolamento e vai embora Então a gente aproveita A gente já abriu esses micro canais E vai desperdiçar esses canais abertos Então a gente procura colocar um ativo A gente coloca colágeno Demar E ácido neurônico Tudo para potencializar A ação desse resultado E aí estamos com resultados maravilhosos Devido a esse diferencial Mas lembrando sempre Que é tudo estéreo Porque a gente abriu esses micro canais Entendi Tem todo um cuidado Realmente com profissionais também Qualificados Como você já disse Isso é fundamental para o tratamento Eu quero te perguntar Você até falou mais ou menos Mas vamos deixar bem claro aqui Qual que é o profissional indicado Para fazer a aplicação de derma roller Igual eu te expliquei A partir de um milímetro Somente os biomédicos estetas E os médicos podem fazer esse tratamento Então pessoal Cuidado aí que essas estetas Que estão oferecendo derma roller Não é qualquer pessoa que está fazendo Doutora Cleania É Aí começam as complicações Depois não sabe o motivo É verdade Bom e o que mais hoje em dia A Corpo Bueno oferece Porque ela é completa Tanto na linha facial Como na linha também de estética Não é isso? O corporal Isso A clínica Corpo Bueno É uma das clínicas mais completas Que nós temos em Goiânia Falou em estética Vem para a Corpo Bueno Que vai ter de tudo Mas principalmente agora Uma novidade que está tendo a Corpo Bueno Que a gente vai fazer Estamos agora abrindo No setor sul Na rua 115 O Instituto de Ensino Corpo Bueno A gente está abrindo uma unidade agora Só para qualificar profissionais Na área da estética Vai ser um diferencial aqui em Goiânia A gente está fazendo Umas certas mudanças A gente está vendo A deficiência de qualificação De profissionais Então assim Vai ter toda a estrutura da Corpo Bueno A qualidade da Corpo Bueno A gente espera vocês Profissionais da área da saúde Que querem se profissionalizar Melhorar os seus trabalhos A partir do final de julho agora Vai começar os cursos Aqui no Instituto de Ensino Corpo Bueno Que maravilha Gente A Corpo Bueno sempre inovando Trazendo novidades Tanto na área De tratamentos estéticos Para a gente E agora para o profissional Com cursos também Muito legal essa iniciativa E também tem a linha Que está sendo lançada agora Corpo Bueno Com filtro solar Corpo Bueno Hidratante Vai ser uma linha completa Clene então Passa para a gente agora por favor Então todos os telefones de contato E os endereços por favor O telefone de contato Aqui da clínica É o 3241-9161 Ele fica aqui na Avenida T11 Número 30 Setor Bueno Próximo a 85 Próximo a Jack Motors É bem fácil o acesso E www.corpobueno.com.br Esperamos vocês aqui Maravilha E lembrando que aqui Nós temos avaliação gratuita Isso mesmo Qualquer pessoa de casa Que quiser vir aqui Fazer uma avaliação E sair daqui já Com tratamento fechado Dermaholio por exemplo Não é isso? Isso pode vir Nós estamos aqui abertos Para atender vocês Com o maior carinho Com a maior dedicação possível Maravilha Muito obrigada Então e até o próximo programa Doutora Clene Isso espero vocês aqui É um prazer recebê-los sempre Rato e barata Formiga e toda praga Afasta o cliente Da empresa da gente Para mudar essa história É só chamar A pasta rosa Pasta rosa serviços Excelência no gerenciamento De pragas urbanas 3915050 Drogalab Há mais de 20 anos O mercado trabalha Com as melhores marcas E tendências internacionais Do setor farmacêutico Com produtos de qualidade E excelência em atendimento Drogalab Cuidando da sua saúde Teleentregas 3263-4400 Mês de férias No Banana Shopping Aqui você encontra Um pouco de tudo Temos lindos biquínis Maiôs, sungas E você ainda pode montar O seu biquíni Temos grande variedade De óculos de grau E de sol Aqui também temos Várias semijóias Temos lindas roupas femininas Banana Shopping O shopping do centro da cidade Zucaten Sushi Bar O melhor rodízio japonês Você encontra aqui Temos deliciosos temaki Sushi Sashimis E muito mais E pra quem não é adepto Ao peixe cru Temos também pratos quentes Reúna a galera E venha pro Zucaten Sushi Bar 393-8999 Peças e acessórios Para o seu trator Na Trator tem tudo Por menor valor Amigo agricultor De Goiás e do Brasil Na Trator tem é barato E o atendimento é nota mil Na Trator tem é barato E o atendimento é nota mil Trator tem a solução em peças Para seu trator Televidas 62406 88888 Droga Lab Há mais de 20 anos O mercado trabalha Com as melhores marcas E tendências internacionais Do setor farmacêutico Com produtos de qualidade E excelência em atendimento Droga Lab Cuidando da sua saúde Teleentregas 3263-4400 E aí pessoal Gostaram do nosso programa de hoje? Super dica para você que gosta de altos tratamentos estéticos Não é mesmo? E esse é muito legal mesmo E além do Dermaroller Temos também vários outros tratamentos na Corpo Bueno Então ligue já e faça sua avaliação gratuita Para rever essa matéria Vocês acessem o nosso site sandaqueros.com.br Curtam também a nossa fanpage No Instagram Siga a gente lá A gente tem muita novidade Viu? Nós ficamos por aqui Sábado que vem Temos o encontro marcado Às 12 horas Aqui na PUC TV HD E claro Que tudo que é bom Tem reprise Então nós estamos Quarta-feira também Às 8h45 da manhã Com uma super reprise para vocês Beijos Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho